Música Passou pelo Maranhão, olha o tiro Gol Bateu de primeira o Léo Castro Saiu do gol, saiu mal, saiu mal Rafa Aí o chute, pode tentar Aí o Paraná em busca do gol A tabela pra fazer o primeiro Gol No Paraná É o caso do Caminamite Apenas pra fazer a parede Toque de calcanhar Vai chegar na velocidade O Paraná jogada é bom Cruzamento, toque de cabeça Fala Rafa Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.